A comissão foi formada por três vereadores, Arthur da Rosa Santos, do PMDB, Edilson de Oliveira Caetano, também do PMDB, e Juscelino João Venâncio, do PP. A CPI pretende investigar o repasse do Duodécimo. Segundo os vereadores de oposição, até o dia 20 de janeiro, o prefeito ainda não havia depositado valor. Ainda de acordo com eles, o dinheiro só foi depositado no mês seguinte, com o valor menor, sob a alegação do prefeito de que não havia fechado a contabilidade. Então eu acho que o prefeito tem que olhar um pouquinho o que ele está fazendo pela prefeitura, pela pescaria brava e pelos vereadores, ele tem que ter respeito aos vereadores. Primeiramente a gente vai encaminhar o ofício para a prefeitura, e depois que a comissão tiver o parecer, a gente vai encaminhar para o Ministério Público. Já a situação, diz que o prefeito repassou o valor do Duodécimo por uma ordem judicial, e que não há o que investigar. Então ele repassou aquilo que ele vinha repassando. Agora, se a comissão achar, por direito, que tem que repassar acima daquilo que o prefeito repassou, a gente vai conversar com o prefeito e vai ver o que está acontecendo. Eu, como líder da bancada e líder do governo na Câmara, eu vou ter uma reunião com o prefeito e nós vamos ver o que está acontecendo. O prefeito vai dar uma explicação, uma chamada administrativa dele e vamos ver o que está acontecendo. De acordo com a presidente da Câmara de Vereadores de Pescaria Brava, os membros da CPI vão ter o prazo legal de 60 dias para apurar os fatos, elaborar um relatório e apresentar um parecer aos demais vereadores. Então agora nós entramos com a CPI, foi formada uma comissão, e nós vamos fazer uma investigação para ver a arrecadação do município, para ver se está tudo certo. Nós não estamos questionando que ele tem que passar mais do que os 7%, mas a gente quer o valor exato.